Fala moçada Tudo beleza? Vamos trocar a relação agora, pessoal Acertamos Vamos lá na autorizada Suzuki Aqui de Limeira, na Racebox O pessoal tem a corrente Didi lá Boa pra moto de mil cilindradas E nós vamos à relação Coroa e Pinhão Durag, nacional Ah, não consegui comprar, importar Demora Vamos experimentar aí Várias referências que são boas Que é boa, né? Essa relação Mesmo que não seja a melhor de todas A gente precisa trocar pra Regularizar esse problema aí Da Da instabilidade aí da Relação gasta, corrente e ruim Eu vou dar uma ligada aqui Rodar pra vocês virem Ver se dá pra vocês virem O quanto está Irregular Vamos ver se vai dar pra ver Dá pra ver, pessoal? Como está batendo a corrente, ó Fica bamba e frouxo É... Esticado e frouxo Esticado e frouxo, ó Isso aí Mostrar aqui Outro pra vocês, ó Ó a Panamira, ó Carrão, hein? Outra máquina aqui na garagem do prédio Vamos lá, então Outro pra vocês, ó Outro pra vocês, ó Acabamos de trocar a relação, pessoal Viemos aqui na Racebox Concessionária Suzuki de Limeira Bom, resumo Trocamos a relação Lavagem Primeira volta aqui Vamos pegar um trechinho até de estrada curto aqui Pra gente ver se a gente Confirma a mudança do que a gente falou Daquela instabilidade de movimento, né? Vamos ver É outra... É outra... É outra ciclística, ó Muita merda Mudou a moto, gente Diferença total, realmente E você vê que a desmontou lá Estou até levando a coroa e pinhão Antiga Estão ainda em bom estado Nenhuma marca Nenhuma deformação nos dentes Estava ruim na nossa mesmo Foi a corrente, pessoal Só confirma aquilo que a gente falou, né? Se não cuidar periodicamente Mantendo em ordem A vida Fica bem mais curta Do que o normal, né? Ó, a moto Tá rodando uniforme Sem nenhum Difícil Representar pra vocês O que eu quero dizer Mas acho que o pessoal entende, né? Se andava assim Ela ficava Porque o passo da corrente mudava, né? Trecho curto Trecho com fogo E trecho mais justo Agora não Tá uniforme, ó Excelente Então é isso Procurar se esforçar pra Pelo menos uma vez por mês Limpar a corrente com solvente Ajustar e Engraxar de novo Nossa, pessoal Que alívio, viu? Uma moto fica numa condição muito melhor É um gasto, né? Uma despesa aí Gastamos aí Dois mil reais Entre Kit da relação, né? Coroa, pinhão e corrente Mais o serviço Mais a moto Fica um espetáculo Ó Uniforme totalmente Vou parar ali Pra tentar fazer uma Pegar um registro aí De como que está a corrente agora Que a gente filmou de manhã Antes de sair, né? Só pra trazer aí, ó A visualização do que a gente tá falando Em termos de uniformidade da corrente Parar aqui Vai dar pra gente ver certinho Vou pôr lá no cavalete E engatar de novo Só pra gente ver O que a gente tá falando Olha aí, pessoal Relação, pinhão e corrente nova Rodagem uniforme Vamos dar uma volta amanhã Vai dar uma sentada Tudo Até o pessoal recomendou Semana que vem Sábado passar Na oficina de novo Dar uma ajustada E já era Só manter em ordem Só regular E lubrificar E limpar periodicamente Feito Moto limpíssimo Excelente Serviço muito bem feito Ali pelo Adiel Ali na Racebox Igor ali Atendendo a gente Puxa a tensão Excelente, viu? Tchau 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 Amém. Bom, vamos ficando por aqui, pessoal. Queria comentar, mas vou fazer um vídeo em separado. Específico da chavinha aqui com microruptores que tem embaixo do manete da embreagem. Comentei a semana passada. Que percebi uma interferência aqui no funcionamento do piloto automático e do quickshifter. Pesquisei essa semana, conversando com os amigos aí e... Consultando sobre o assunto, deu pra entender certinho. Resumo, pessoal. Regulagem da folga do manete aqui. É o que estava tirando a atuação de um dos micros aqui. Que causou aquela estranheza nossa, domingo. Que o piloto automático não funcionava. Aí eu percebi que o quick não entrava. Lembrei dessa questão do micro e, no fim, era uma questão de regulagem. Já tá certinho. Funcionando perfeito. Não existe muito conteúdo sobre isso aqui no YouTube nacional. Tem vários vídeos do pessoal de fora. Eu vou fazer um vídeo mostrando a chavinha. Mostrando a função de cada um dos dois microruptores ali. E essa questão de regulagem. Sensibilidade que interfere no funcionamento. Tanto do piloto automático, como do kick shift. Fica pro próximo vídeo aí, pra gente não estender muito, pessoal. Valeu? Dando certo amanhã, vamos estar saindo por aí. Vamos ver qual destino a gente vai... Onde a gente vai rodar amanhã, mas... O tempo parece que tá bom. Dando certo, nós vamos estar saindo aí pra algum destino aqui na região. Mais uma vez, obrigado, pessoal, que já acompanha os nossos vídeos. E, como sempre, desejar boas-vindas ao pessoal que está chegando agora aí. Tendo contato com a gente pela primeira vez. Registrando nossas aventuras andando de moto aqui com a BMW S1000XR. Aqui na região de Limeira e Redondezas, pessoal. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau.